Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal 6 botões, meu nome é Felipe E rapaziada, o negócio é o seguinte Eu tentei ligar aqui, eu não consegui ligar na hora de gravar certinho Ai meu Deus, o que que acontece? Ele já começou a achar um bagulho de carga de droga, velho Aqui, mano Ai caramba, o Cesar ligou pra gente e falou que tinha uma carga de droga que tava indo pro Big Smoke A gente vai tentar interceptar, Brasil Como? Eu não sei Mas vamos tentar interceptar, ó Estamos chegando, Brasil Ah, eu não sei se o carro vai chegar lá, viu Aqui a gente corta caminho mesmo, porra Estamos perto Por onde que esse homem tá, velho? Olha ele ali, Brasil Bata no traficante pra pegar o dinheiro, beleza O carro dele é rápido Peguei a grana Olha, cheio de grana, Brasil Cheio de grana, Brasil Só tem uma caixa Só tem uma caixa Peguei tudo, Brasil Sai fora Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado, muito Roubei mil e oitocentos do cara, mano Até que é uma graninha boa, hein Vamos voltar de onde a gente veio 555, diz que denúncia O que é o maluco? Elton Penny Hum Ixi, Brasil Hotel Vankhoff Vankhoff Não lembro de ter visto não, mas vamos lá Nossa, passamos do lado da polícia, Brasil Ai, meu olho Chegamos no hotel E aí, qual foi? Este hotel funciona com o serviço de manobrista Em pouco tempo, o advogado irá deixar seu carro aqui Ok Siga até o... Segui o manobrista até o estacionamento Por que é que eu não posso pegar ele agora? Vamos seguir o homem, Brasil O manobrista está no estacionamento Pegue-o antes de que ele saia Beleza E agora, Brasil Pegamos o carro, Brasil Não era pra pegar o carro? Era pra pegar o manobrista? E agora? Mas ele está em cima do carro Era pra pegar o uniforme, velho Aí, ó Senti engordão de uniforme Olha o manobrista como é que está Ninguém vai perceber, né, Brasil? Vamos lá Vamos trabalhar, velho A chuva O único manobrista gordo do... Cansadíssimo O advogado está dirigindo Um Merit azul Certifique-se de que Nenhum outro manobrista Pegue o carro primeiro Beleza Vamos ver qual vai ser o carro aqui Sei lá o que é o Merit, né, mano Identifique-se de que entre no carro do advogado Quando ele chegar Beleza Eu vou ter que identificar Não, não é esse aqui, não Ele não para... E ela não parece um advogado, né? Também não é esse, Brasil Cuidado do carro do velho, Brasil Será que o próximo é o advogado? Será que o próximo é o advogado? Esse dia está emagrecendo A gente precisa fazer um bagulho A respeito disso aqui Cadê o homem? Eu acho que é aquele ali, Brasil Se ele vinha para cá Acho que é aquele ali, hein Olha lá Ele vai vindo Quer ver? Olha ele virando aí Ah, mano Não é possível Fique próximo do estacionamento Beleza Não gostou, não É esse aqui, Brasil Olha que carro bonitão, mano Vamos aralhar o carro do homem Gostei do carro dele, hein Nossa, nem arranhou, Brasil O negócio é um Opala, velho Nem arranhou, mano Bom, trouxemos o carro Era isso A missão As drogas estão plantadas Ah Ele vai sujar o maluco Ele vai incriminar o rapaz Lá Então corre lá Vamos correr lá Para levar o bagulho Caramba, mano Parece que quando você está no cruzamento Os caras pegam e aceleram mais A preferência é minha O cara quer Quer porque quer passar, mano Tempo Ah, nossa Tem tempo Eu não vi, Brasil Ai, que droga, meu Eu tenho que voltar para a garagem Que droga, mano Corre, velho Tenho 30 segundos Para resolver isso Ai, meu Deus do céu, velho Ah, não vai dar, Brasil Não vai dar, Brasil Não vai dar, Brasil Não vai dar Ai, a gente perdeu a missão, velho Sem danificar, Brasil Não danifique, idiota Putz, esse cara é fogo, hein, mano Estacionando em uma vaga marcada Vamos lá, Brasil Beleza Beleza, demorou, mano Dançou, hein, pai Vamos lá Vamos caguetar, Brasil Olha o advogado aí Mal sabe ele Do B.O. Alô Alô Não sei se o que eu não sei Não sei se o que eu não sei Não, não, não E a gente só Só encostou E E Esperou Olha, dando carteirada, Brasil Não sei se o que eu não sei Mas não sei se o que eu não sei O que? Agora eu posso trabalhar ali De coisa Pegue o uniforme do manobrista Para trabalhar como manobrista Hum, então a gente pode trabalhar de manobrista Que louco, né, mano Próxima missão Desconstrução, Brasil Mas que porra Olha, chamaram A mulher do homem de prostituta, pô A medrante afirma de construção Beleza Destrua todos os escritórios e mate o capataz As máquinas de construção irão lhe ajudar a destruir os escritórios Beleza É hora de brincar, Brasil Ensinar uma lição para esses caras aí Ai meu Deus Tem que respeitar aqui Ah, o cara está pegando fogo, Brasil Isso que acontece quando eu mexo com a irmã dos outros O maluco está dando tiro O cara é louco O cara é louco O que é todo esse factura? O cara é louco Alguém no... O cara é louco Empurre o banheiro E depois enterre o sob o concreto Caramba Não tem necessidade, mas vamos lá, né? Já deu, né, pai? Ai, meu Deus, vai explodir o bagulho O burro do caramba, hein, mano? Ai, meu Deus, sai do mui Vai se de gordo Vai se de gordo Matei, Brasil Vamos pegar o carro dele agora Qual que é o banheiro? Ali, Brasil Como é que pega esse negócio, velho? Cadê o buraco? Ali é o buraco, velho Oh, meu Deus, não Você está tentando matar alguém? O que você não vai fazer agora? Se protege aí, Catoa Bora, 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 bora A polícia está vindo, velho Ai, caramba Entra, CJ Corre, CJ Na hora, velho Vai de ré, CJ Ai, CJ Ai, meu Deus, CJ Acho que tem que ir de ré, né, Brazão? Consegui Mano, vai enterrar o mesmo, cara Cê é louco, mano Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui com esse episódio A gente tem ainda as missões do Zero E tem essa missão em vermelho aqui Ó o Tab Vamos ver o que que tem Cê é louco Cê é louco, mano É o Jethro, velho Oi, Jethro, o que é? Bem, eu estava falando com o Cêcer E, uh, não me enxergue, cara Eu quero dizer Você é um cara lá, cara Quando se trata de condução, cara Mas o Cêcer Ele nos falou quantas caras Você trouxe, cara E eu e o Duane Ficamos, tipo Uuuh O que é o teu ponto, Jethro? Não, não o ponto, cara Não o ponto É só que há uma escola avançada Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Se você quer saber Se a gente vai tirar essa carta ali Se a gente é obrigado a tirar essa carta Porque são uma porcaria Essas missões são chatas Se inscreva no canal Deixa seu like Que seu comentário é sempre importante A sua participação Pro alcance do canal Dentro da plataforma Considera também se inscrever Na nossa rede social Link do Instagram No banner do canal E na descrição do vídeo Também considera dar uma olhada Aqui nos nossos parceiros do canal Sempre estar no comentário fixado Aqui embaixo E Na aba vídeos Vejo vocês no próximo episódio Que Deus abençoe Todos nós Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma